Olha que linda, maninha, arrumando, cuidando da casa, olha que lindo, gente, ó. Vai chover, vai chover, Senhor. Ó, vai chover, Senhor. Vai ajudar, maninha, vai? Vai, ó, vai te bater aí. Olha que linda, maninha, arrumando a cama, gente. Agora vamos pegar uma roupinha pra Maísa tomar um banho. Não, agora não, dá banho ela depois, deixa ela fazer número dois. Vê se ela fez número dois já, vê. Tá ligada. Tá mesmo? Então, limpa ela primeiro, oi. Eu limpo ela, vamos limpar. Hum, pera, 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 vamos te limpar, hein, né, filha? Aí, 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 né? Agora uma roupinha. Aqui, filha, vem, papai, aqui. Vem, filha, vem. Vamos lá, vem, papai, vem. Papai limpar. Isso, aqui. Tira a roupinha. Eita. Eita, 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 eita. Eeeeee. Cadê a roupinha, tá? Cadê? Vou fazer uma cosquinha. Cadê a formiguinha que tá subindo aqui? Peraí, filha, pra gente se arrumar. Eita, gente. Oi. Vem, deita aí que papai vai tirar pra limpar. Peraí. Gente, daqui a pouco a gente volta. Não. Cuidado. A gente arruma isso aqui, ó. Arrancando um pedaço de tudo. Devagar, devagar. Eita, gente. Vamos lá.